E em homenagem aos 25 anos de um dos grandes sucessos do teatro brasileiro, a peça Acredite, o Espírito baixou em mim, aconteceu ontem no Palácio da Liberdade. A exibição do primeiro episódio do documentário Espírito.doc, produzido pela Rede Minas. 25 anos de sucesso e também de boas risadas. Desde julho de 1998, o espetáculo Acredite, um Espírito baixou em mim, já percorreu cerca de 300 cidades do país e levou mais de 3 milhões de pessoas ao teatro. Eu não sou gay! Você me chamou, é? Lucas! Beluquinhas! É povo que não te pertence! A comédia conta a história de um homem gay que, inconformado com a própria morte, foge do céu, mas na tentativa de voltar a viver, incorpora um machista radical. Estrelado por Maurício Canguçu e Yúvio Amaral, a peça ganhará um formato inédito. Para celebrar a trajetória de sucesso, a Rede Minas lançou o documentário Espírito.doc. A Rede Minas encontrou vídeos do primeiro momento de estreia da peça, 25 anos atrás. A Rede Minas tem um acervo que, cada dia mais, ele se torna fundamental para a história de Minas Gerais e, mais profundamente, para a história da cultura mineira. Não só do teatro, mas na forma ampla, uma vez que a Rede Minas atua cotidianamente nas artes, na cultura e agora em todo o estado de Minas Gerais. Uma história de sucesso que nos deixa espantados do que a arte pode fazer. Então, para a gente, cabe celebrar, registrar esse momento, como a Rede Minas procurou fazer, na construção e agora na exibição desse documentário. O lançamento do primeiro episódio...